Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui do canal, voltado à parte de fabricação mecânica. Um estudante tinha comentado que ele estava com dúvidas referentes à interpretação de bitolas ligadas à parte de vergalhão. Então vamos fazer alguns vídeos aqui sobre esse tópico. É bem simples, então a gente vai fazer o mais rápido possível. Primeiro ponto, essa análise aqui, no que diz respeito ao valor da bitola em polegada e do valor em milímetro, esses valores normalmente são indicativos de forma aproximada, mas boa parte das matrizes vem com referência realmente em polegada. Então é importante ficar atento com isso e no caso aqui, normalmente se tem lá aquela relação de comparação, aquele valor de equivalência. Por que eu falo dessa questão de equivalência? Exemplo, vamos pegar aqui dois valores, 1 quarto de polegada, 1 quarto de polegada, ou seja, 1 polegada equivale a 25,4 milímetros. Então 1 quarto de polegada, 25,4 dividido por 4, deixa eu colocar até aqui do lado, 1 quarto de polegada vai dar igual a 6,35. 6,35, e olha o valor dele aqui equiparado, então vê que ele não está exatamente ali com 6,35, ou seja, um valor aproximado. O mesmo caso aqui de 1 polegada, 1 polegada 25,4, então vê que ele está trazendo ali 25 milímetros, então traz aí a relação de equivalência. Então tem esse detalhe, às vezes as matrizes vêm de fato ali em polegada, às vezes as matrizes realmente estão lá em milímetros. Então pega ali um valor aproximado, mas como eu disse, é um valor aproximado, referente ali, não dá um valor exato. Então é importante ficar atento aí com essa característica. Então fica aí essa primeira informação, os valores da bitola em milímetro em polegada. Fica atento que sempre tem essa relação de comparação. No caso do vergalhão, fica atento ali na análise da estrutura dele, porque ele tem essa parte corrugada, que é justamente para poder, as montagens ali nas estruturas de alvenaria, para poder ter ali o atrito certinho. Então é isso, valeu!